Se você chegou nesse vídeo é porque quer saber o que aconteceu com os vencedores de Masterchef. Olá, aventureiros! Eu sou a Erika. E eu sou a Xene. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E é isso mesmo. O que será que aconteceu com os vencedores de todas as temporadas de Masterchef Brasil? É isso que nós vamos mostrar aqui pra vocês. Então, vem com a gente. Gente, o Masterchef, na minha opinião, é um reality show sensacional e que abre muitas e muitas portas para os cozinheiros amadores. Principalmente pra aqueles que ganham. O que você acha? Com certeza. Muitas pessoas falam que o Masterchef não é um reality show. Mas isso é pela própria Band. Eles consideram sim um reality show, apesar de ser uma competição de cozinheiros amadores. E isso tem aberto várias portas pra eles. Afinal de contas, além do prêmio, eles ganham bolsas de estudos, que é pra se aprofundar mais na profissão. Precisa, né, gente? Com certeza. E muitos deles abrem seus próprios restaurantes, né? E ficam super conhecidos. Então, o pessoal quer ir lá comer, experimentar comida. Muitos são consultores, empresários. Só abrem portas. Tá todo mundo no ramo até então, que a gente pode adiantar pra vocês. Mas o que vamos falar agora é, individualmente, da primeira até a sétima temporada, o que aconteceu, afinal de contas, com os vencedores de Masterchef Brasil. Vamos voltar aqui na linha do tempo, até a primeira temporada de Masterchef Brasil, que aconteceu em 2014. Gente, quem se lembra da Elisa Fernandes, a super vencedora, campeã do primeiro Masterchef? Quem é a vencedora da primeira edição do Masterchef Brasil? Elisa Costa Fernandes! Após ela ganhar o reality, ela foi pra França estudar e trabalhou em restaurantes renomados durante três anos. Então, trabalhei em alguns restaurantes renomados na França e agora eu voltei pro Brasil pra abrir meu próprio restaurante. Então, o Masterchef mudou completamente minha vida. Atualmente, Elisa é chefe de cozinha e comanda o próprio restaurante, que é o Close Wine Bar e Bistrô, que fica localizado em São Paulo. Além disso, ela ensina receitas descomplicadas para os seus seguidores nas mídias sociais. E agora vamos para o vencedor da segunda temporada de Masterchef Brasil, que na verdade foi uma vencedora. Estamos falando de Isabel Álvares, uma ex-produtora que participou do programa em 2015. E com um prêmio de 150 mil reais, ela criou o seu próprio negócio. O novo Masterchef do Brasil é Isabel. Magrela Shop é sua loja virtual, onde vende produtos long carb, que é baixo teor de calorias, mas o sonho dela é abrir sua própria loja física, além de escrever mais um livro sobre culinária. E o vencedor do Masterchef da terceira temporada foi o Japa, Léo Young. Será que eu falei certo o nome dele? Tomara, né? Foi o primeiro homem a ganhar o reality show aqui no Brasil. Consegui montar o meu restaurante, realizar um grande sonho e é isso que eu pretendo fazer pela minha vida inteira. Vou falar, viu? O Léo tá bombando nas mídias sociais. Ele tem mais de 765 mil seguidores. Cara, é muita gente. É muita gente, cara. Mas também o restaurante dele é o mais badalado aqui de São Paulo, né? O Tata Sushi. Logo comi na japonesa. É uma das nossas culinárias preferidas. A gente podia ir lá gravar um vídeo, né? Também acho. O que vocês acham, gente? Vamos Tata Sushi? Curtiram essa ideia? Se vocês curtiram, já se inscreve no canal, quem não é inscrito, e deixa aquele likezão, que é pra contribuir aqui com os nossos vídeos e levar pra cada vez mais pessoas. E na quarta temporada do Masterchef Brasil, temos Michele Crespin, que seguiu no ramo de confeitaria. O Masterchef com certeza mudou muito a minha vida. A catarinense, de 32 anos, é dona de uma marca de sobremesas. Ela tem 300 mil seguidores no Instagram e dá várias dicas sobre o assunto. Michele está prestes a abrir o seu primeiro restaurante focado em comidas saudáveis. Hum, já fiquei com vontade também, hein? Também morríamos de medo de comer comidas saudáveis. Olha só que olho gordo que nós temos. Até que nós decidimos gravar um vídeo num restaurante vegano e lá descobrimos que a comida saudável é uma delícia. Nós experimentamos o Baião de Dois e a feijoada 100% vegana. Então já estamos curiosas pra ir num possível restaurante da Michele, que está prometido para em breve ser aberto. E na quinta temporada de Masterchef Brasil, tivemos como campeã, Maria Antônia, a gaúcha. Maria Antônia! Que depois do programa, gente, ela super elevou o nível. Mas também campeã, né? Não tem como não elevar. Chique, né? Chique. Chique demais. Além de ser chefe de cozinha, ela é sommelier. Olha que chique isso. Pra quem não sabe, gente, sommelier é uma pessoa especialista em vinhos. Nossa, chique demais. Chique demais. Tá vendo? Masterchef transformando vidas. Eita, coisa boa. A Maria, ela é também influenciadora digital. E ela tem pretensão de lançar a sua própria linha de produtos. Mas devido à pandemia, ela tá esperando um pouquinho mais pra isso acontecer. E o vencedor da sexta temporada de Masterchef Brasil foi o paulistano Rodrigo Massoni. O troféu Masterchef 2019 é... Rodrigo! Ele ficou conhecido no programa por ser uma pessoa extremamente séria. E também não é por menos, afinal ele é engenheiro ambiental. Mas já largou a carreira pra virar cozinheiro, é isso mesmo. Ele atua agora em eventos, se arrisca em fazer panificações em casa e além de participar de grandes campanhas nas redes sociais. E a vencedora campeã da sétima temporada de Masterchef Brasil é a Ana Paula Nico, gente. Que atualmente concilia a carreira de arquiteta com a gastronomia. Acredita nisso? Uau, chique, hein? A Ana é proprietária e dona do seu próprio restaurante, chamada de Ana Banana. Olha que bacana! Ana Banana. Ana Banana. Não tem como esquecer esse nome, né? Não é mesmo. Ela vende marmitas brasileiríssimas lá, pães e até licor de limão, gente. Nossa. Deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Ela tem o sonho de viver somente de comida, da culinária em si e abrir um co-work de gastronomia. Adorei isso, gente. Nossa, que ideia revolucionária. Muito bacana, né? Sim, sensacional. Uma ideia top, hein, Ana? F*** falando, é banana. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo explicando como estão hoje os vencedores de todas as temporadas de Masterchef Brasil. Esperamos que vocês tenham matado um pouquinho da saudade das edições anteriores. E não se esqueçam que a oitava temporada já está bombando e novidades já estão no ar. Ou seja, pra começar, até a apresentadora mudou. É verdade. Então é mais a nossa Paola. Agora é nossa Helena. E temos um vídeo falando o porquê que a Paola saiu do Masterchef e quem é Helena Riso. Nós vamos deixar linkados aqui nesse vídeo. Corre lá pra assistir. E já deixa aqui nos comentários quem foi o seu Masterchef preferido de todas as temporadas. Além do vídeo da Helena e da Paola, nós também temos um vídeo falando sobre todos os participantes da oitava temporada de Masterchef Brasil. Se você ainda não está por dentro de quem é quem e o que cada um faz, clica aqui no link em cima e corre lá pra assistir. Mas não acaba por aí porque além de tudo isso, nós visitamos os restaurantes dos Masterchef e também dos jurados. Então se você quer ver isso tudo, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like pra acompanhar tudo. Ativa também o seu sininho que assim que a gente postar um vídeo novo, vai chegar a notificação pra você e você corre pra cá pra ver assistir tudinho. E é isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo nosso e até o próximo. Tchau.